Olá galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, jogando GTA 5 Online E galera, vamos tunar hoje um super, True Fade Nero Superzão monstro mano, só que é o seguinte, a gente não vai tunar ele normal hoje não Vamos tunar ele na Benny, ou seja, vai rolar muita modificação nesse carro aqui Vambora, olha mano, calma, que raiva cara Calma por si só já é um monstro né mano, é um super Acho que eu nunca tunei um super na Benny né, vai ser minha primeira vez Boa direção hein amigo, boa direção Ah, jogar com controle aqui, já que tá tudo ferrado mesmo, tudo fodido Ah, jogar com controle aqui mesmo E se bater, bateu também Tô nem aí O patinho aqui virar aqui eu não vi Cara, eu acho legal que esse carro aqui, ele tem as rodas É, originais dele muito da hora Fica um Tzinho sabe, de True Fade Então provavelmente eu não vou nem trocar a roda desse carro O aro né Só por causa disso Nossa Olha que da hora A asa, o spoiler ele abaixa automaticamente né mano Muito foda Muito foda Não faço ideia de como vai ficar esse veículo aqui modificado, vamos ver 600 mil essa porra, vamos lá Caramba Caramba, trocou bastante coisa mano Vamos lá, blindagem 100% Freio de corrida Para choque dianteiro Vamos ver Cara, esse carro aqui merece um carbono hein Tá muito show Ah, mudou tudo o carro mano, olha que foda Para choque traseiro Hum, porra Se tivesse um carbono aqui User primário Que isso mano, acessório para para choque Canards Ah Tinha que selecionar Hum, vamos colocar aqui na cor secundária Tá, chassi Portas Nossa De carbono, com certeza Paralamas Original Ou, ah tá Dá pra colocar a saída de ar no paralama ali ó Eu vou deixar original mano Mais bonitão Ah, bloquinho do motor Ah, ali ó Vou colocar com carbono também Motor nível máximo né, com certeza Escapamento Hum, vou deixar esse aqui ó Linear carbono Ah, grade do radiador Carbono também Caramba O que tiver de carbono eu vou botar aqui mano Acessório de capô Não, sem trava Fica feio trava Remover travas Fica mal feio Capozão de carbono Parece muito T-Rex esse aqui né Ah, interior Painel Carbono Aplicar a regra do carbono Do carbono mano Carbono de corrida Bancos Carbono Volante Existe, acho que não tem volante de carbono Nessa não vou botar também Ah, eu vou deixar esse volante de rally aqui mano Rally Club Man Cor das luzes Ah, vou deixar branco geada Branco gelo Tá bem Bem atrativo Ah, luzes Xenonzão Com certeza Ah, neon dos quatro lados Cor do neon Vou botar um azul elétrico aqui Mas a gente vai ver a cor do carro ainda mano Estampa Meu pai amado Vai, mostra o que tem de estampa Ah, sério Só tem estampa personalizada De Porcaria Vou deixar básica mesmo Porque olha A restante é tudo Tudo jabá Placa Vamos lá Chaça pretinha aqui Pintura Aqui a gente vai bater a cabeça Vamos ver o que tem de bom aqui Pra deixar o carro da hora Vermelho fica da hora Porém já tem bastante vermelho né mano Laranja Fica da hora também Verge lima não Azul também não Poxa A gente já fez um carrinho roxo Olha que da hora Ficar Olha a estrinha branca geada Se eu colocar branco Não vai aparecer ali Até porque é foda né mano Vamos fazer o seguinte Vamos colocar um vermelho elegante aqui Lá na secundária agora A gente vem aqui Metálico Vamos ver uma cor Que fica tipo Bonita Olha cara Esse azul escuro hein Azul galáxia também Olha O que que vocês acham mano Ficou pique hein Mas vamos dar uma olhada no resto Nossa olha esse azul aqui Com Com vermelhinho Fica muito show Caramba Ó Azul corrida com vermelhinho Apesar que eu curti o outro Aqui ó Esse Ah eu vou deixar esse aqui mano Me desculpe Vai ficar muito foda Consegui dar um perolado ainda Meu amigo Nossa Perolado com vermelho e corrida Meu pai Tá pintura Vamos na cor interna aqui Vamos achar o vermelho aqui Pra colocar Vermelho elegante Show Tá Teto Acessórios do teto Ah Não Nossa Vou colocar o teto de carbono mano Vamos botar de carbono vai Como eu falei pra vocês O que parecer de carbono Eu tenho que colocar aqui Spoiler Carbono Tem profissional GT Porém eu não curti muito Eu vou deixar esse daqui mano Spoiler de carbono Transmissão Corrida Turbo Com certeza Roda 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 Não vou mexer não mano Só vou aqui no pneu Colocar a prova de balas E a fumacinha Eu vou botar azul Ae A janela Botar um Fumezinho bem claro E é isso ai Tá feito o nosso carrito Nosso Nero Nossa Olha que bonito mano Galera Vamos fazer o seguinte Vamos direto pro aeroporto Testar essa máquina aqui Vamos direto lá Quando chegar ela é volta Bem galera Chegamos aqui no aeroporto Já deixei o carrinho posicionado Aqui Nosso Nero E cara Tá muito show de bala mano Ficou muito show Vambora Cara eu dei uma Eu dei uma Uma modificada Monstra né mano Ficou muito com carbono Capô ficou de carbono Teto ficou de carbono Banco ficou de carbono O spoiler ficou de carbono O carro tem carbono em tudo mano Em tudo Foi o primeiro super que eu fiz mano No Benny Eu acho que é o único super que dá Acho que é esse aqui Não sei tá Não tenho certeza Mas ficou foda mano Aia mano Tem que diminuir um pouco Pra fazer a curva Senão ele não pega Ó Ele não pega Mas cara Fantástico o carro mano Fantástico Eu só não gostei Descer esse Trufade Não sei o que Do lado ó Fucaru Ah vai Melhor do que nada Né mano Melhor deixar o Ai Ah mano Eu não vi Desculpa galera Eu não vi Literalmente eu não vi Ó Vamos fazer agora O nosso Ah Quase Vamos voltar agora Nossa Olha isso mano Por dentro É tudo de carbono mano Tá Vamos prestar atenção aqui Olha tem uma banha lá Se meu Prestar atenção aqui Porque A janelinha dele É meio pequena Na verdade A gente tá bem fundo Né mano Olha o que eu falei Pra vocês De colocar o branco Geada no painel Branco gelo Ficou bem claro O painel né Parece uma luz Do caramba mesmo Luz pegando Nossa Agora que eu prestei atenção Também Mudou até a cor Do volante né O volante era preto Tá vermelhinho Que da hora É tanto botão Que carro tem mano Olha Olha aí Tanto mano Deixa um negócio Dois Quatro Seis Seis Cara tem mais de vinte botões Essa porra mano Sei lá quantos botões que tem mano Tem muito botão ali Cara não tem nem com o cara Decorar os botões direito Tem tanto botão que tem ali Ai Danado Bem galera Então aqui foi mais uma turnagenzinha pra vocês Aqui o trofé de Nero Tornamos hoje na Bini E convido aqui todo mundo Se inscrever no canal Deixar o likezinho no vídeo Vai me ajudar bastante E é isso mano Vejo vocês na próxima Fui Like you Be strong To hold the powers of the sun